oi 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 pessoal meu nome é cedrivel no dias vamos a mais um vídeo de dicas e dessa vez vou estar mostrando para vocês a dica de invencibilidade para o jogo já iáres então vamos lá a colocar a dica na tela para vocês vem tentar é uma dica até que bem simples você vai dar pausa no jogo e segurar o o direcionou para a esquerda mas o botão a mais o botão ce aí Você solta tudo e despausa Então vamos lá Vou entrar no jogo Deixa o jogo começar Vou entrar na fase Pronto, agora eu dou pausa Aí eu vou colocar Pra esquerda O A e o C Quando eu fiz essa dica Observe que o negocinho A arma da nave Ela parou de girar, fica tudo parado Aí você mantém Os três botões apertados Pra esquerda, o A e o C Aí você solta Pronto, agora é só despausar Vamos ver se funcionou Aí ó A nave está invencível Vai facilitar pra caramba Quem nunca conseguiu chegar no final desse jogo Basicamente é isso pessoal Essa é a dica Lembrando que essa dica Ela tem que ser repetida Em todas as fases Mudou de fase Você tem que dar pausa Você tem que dar pausa e refazer E refazer a dica Ou seja, colocar pra esquerda Mais A mais C Então Não se esqueça disso Mudou de fase Refaz a dica Então é isso Muito obrigado pessoal Se inscrevam no canal Deem o like aí pra fortalecer Se possível Torne-se membro do canal Deem um valeu demais aí Pra ajudar o Sidão E apareçam nas minhas lives Vamos falar sobre essa dica E muito mais coisas E também choquem comigo online Nas minhas lives Valeu pessoal Fui